E aí né, beleza galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar o que realmente aconteceu com o Loki Tomou uma jabiraca Galera, nesse vídeo nós vamos falar de uma teoria que tem muitos fundamentos em vários filmes da Marvel Em vários atos que o Loki tem durante todo o universo Marvel Onde vou mostrar pra vocês que existe a possibilidade do Loki ainda estar vivo Então levante seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra aquela pessoa que ama o Loki É o seguinte, no começo do filme nós tivemos Uma morte super marcante pelas próprias mãos do Thanos Que foi a morte do Loki Mas até ontem eu estava crente que o Loki havia morrido Mas eu comecei a pensar, pô, o Thor é o deus do trovão Finalmente ele chegou em seu auge como o verdadeiro deus do trovão E o Loki, cara, o Loki é o deus da trapaça Ele não é nenhum cara bobo aí jogado aleatoriamente pra ser o deus da trapaça, cara Foi aí que eu comecei a pensar e a assistir outros filmes em que o Loki aparece Em Thor 1, o Loki acaba lutando contra o Thor e ficando à beira de um precipício E aí que o próprio Loki se solta e acaba morrendo O próprio Odin e o Thor dá ele como morto Afinal, o cara acabou caindo no espaço, cara Mas super convenientemente o Loki aparece em Vingadores 1 Acumando do Thanos pra conseguir recuperar o Tesseract Por aí o cara acaba tomando a decisão de tomar as duas joias do infinito para si Traindo o Thanos e sacaneando com o cara Aí você sabe o final do filme Ele acaba voltando pra Asgard Em Thor 2, o Loki acaba lutando contra a Malekith E também um elfo negro Que o mesmo acaba enfincando uma espada gigantesca no estômago do Loki A espada acabou atravessando o corpo Ela aparece do outro lado, cara E o Loki acaba morrendo nas mãos do Thor Porém, no final do filme Nós descobrimos que o Loki na verdade estava vivo No lugar do Odin, cara O Loki acabou fingindo a sua morte nos próprios braços do Thor Ele deve ter criado um holograma tão forte Mas tão forte A ponto de conseguir criar expressões Falar e ficar tátil as mãos do Thor, cara O Thor estava segurando o corpo do Loki E ele fingiu uma morte ali mesmo Ou seja, o Loki é capaz de criar hologramas tão reais A ponto de enganar a pessoa que está em sua própria frente E o cara foi dado como morto e apareceu vivo Logo no final do filme E é claro que em Guerra Infinita Nós tivemos a morte do Loki Pelas próprias mãos do Thanos Onde ele estrangula o Loki até a morte Mas, meu amigo Nós estamos falando do Loki Nós estamos falando do Deus da Trapaça, cara Do cara que conseguiu fingir a morte duas vezes Quem enganou o Thanos em Vingadores 1 Ele não é qualquer Zé Ruela Ele tem poderes gigantescos, cara O Loki, nessa cena Ele tenta matar o Thanos com uma faquinha Eu disse Uma Faquinha Você acha mesmo que o Loki, o Deus da Trapaça Ia matar o Thanos com uma faca? Mas não pense como você Pense como o Loki, o Deus da Trapaça Ele está sem saída, cara Ele está vendo seu irmão à beira da morte Ele sabe que por mais que ele faça tudo pro Thanos O Thanos vai acabar matando ele e o seu irmão E o que o próprio Deus da Trapaça pensa? Ele cria uma trapaça pra enganar o Thanos ali mesmo Sabe aquela hora que o Loki fala Na verdade, nós temos o Hulk E então o Hulk acaba lutando contra o Thanos Bem naquela cena Durante aquela cena O Loki, na verdade, acabou criando uma ilusão, cara Depois daquela cena Tudo onde o Loki aparece Na verdade, é uma ilusão dele E na verdade, o Loki já foi pra bem longe E o cara se safou E cara, tudo aquilo que o Loki fala É tudo uma distração pro Thanos Ele fala que vai servir o Thanos Pelo resto da sua vida imortal E logo em seguida tenta matar o Thanos com uma faca O próprio Thanos fala Você deveria ter escolhido palavras melhores do que imortalidade Aquilo já era o plano Já era a distração pra ele enganar o Thanos E conseguir escapar dali E ainda mais Quando o Thanos fala sem ressurreição dessa vez Ele não se refere ao Loki em Thor 2 Na verdade, ele se refere O Loki acabou caindo no espaço em Thor 1 E foi encontrado pelo Thanos E ressuscitado pelo próprio Para vir à Terra E conquistar o Tesseract A seu comando Afinal, só assim Pra justificar a alteração Que o Loki teve Na primeira cena em Vingadores O cara está completamente alterado Nessa cena E naquela hora que o Thanos mata o Loki Ele não sabia que era uma ilusão Cara Porque a única forma dele saber que era uma ilusão Era ele estando com a joia da realidade E isso não aconteceu, cara Na verdade, a ilusão do Loki era tão real Mas tão real Que fez o próprio ilusão dele ser morto pelo Thanos Ou seja, Loki criou uma ilusão Pra salvar o seu irmão E conseguir escapar dali Não se surpreenda se você vê o Loki Nos próximos filmes da Marvel E afinal, o próprio Sebastian Steno Falou que em Vingadores 4 Teve uma cena Onde estavam todos os personagens reunidos, cara Demorou 3 meses para fazer nessa cena E até mesmo personagens que foram dados como mortos Mortos, mortos mesmo Estão nessa cena Como até mesmo a própria Gamora E a Valkyria Que estava na nave dos Asgardianos E na verdade acabou Fugindo e se safando Ou seja, até a Valkyria e a Gamora Estão nessa cena Quem não garante que o Loki também vai estar nessa cena Fala aí o que você acha Um beijinho no sabãozinho aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí